Será que é possível aprender a falar francês cozinhando? Entrei aqui nas possibilidades de receita de quiche Lorraine. Tem milhares de receitas, né? Eu vou pegar a primeira mesmo. Aí aqui tem um vídeo que vai me permitir ouvir francês. E aqui tem algumas indicações que são super importantes pra gente. Então, assim, aqui tem uma nota da receita. Então, aqui eles falam que é uma receita salgada. Saler, digamos que eu não saiba o que é. Segura um que eu já vou te explicar como que você vai tirar suas dúvidas. Aqui eles falam que é um prato principal, plat principal, quiche, que é o tipo de receita. Quiche Lorraine, le classique. Então, essas são as etiquetas. É um clássico francês. Eu tenho um vídeo e eu vou poder aprender o vocabulário também no vídeo. Mas o que é interessante é que a gente tem tudo explicadinho. Ton, quanto tempo demora essa receita. Person, pra quantas pessoas. O grau de dificuldade aqui tá très facile. E bon marché. Aqui eu vou explicar pra você o que significa bon marché. É engraçado, mas em francês não existe a palavra barato. Pra falar que uma coisa é barata, a gente fala bon marché. Então, só existe caro ou bon marché. Caro é cher e bon marché que é barato. E aqui a gente ainda tem passo a passo da receita em foto. Não tem como vocês não entenderem. Depois, a gente precisa aqui entender quais são os ingredientes. E olha que massa isso aqui. Você muda a quantidade de pessoas. Digamos que eu convidei umas pessoas pra comer. E eu vou ter oito pessoas. E à medida que eu vou mudando pra quantas pessoas, muda a quantidade de ingredientes. Ah não, quero fazer uma quiche pra duas pessoas. Ele muda automaticamente a quantidade dos ingredientes. Tá? Os ingredientes. É legal porque você sempre vai ter uma imagem e o ingrediente. E ainda assim, vai ter coisa que você vai falar. Elisa, não sei o que é lardon. Não consigo saber o que é isso. Nem pate brisé. Já vou te explicar como que você vai tirar essa dúvida. Trème fraîche. O que será que é? Você ficou com dúvida. Se você ficou com dúvida, tanto dos ingredientes. Antes de falar dos ingredientes. Deixa eu ainda falar as categorias que temos. Préparation. A preparação. Então aqui está descrito em texto o que aconteceu nas fotos. Você pode ver o passo a passo em foto. E no vídeo. Por isso que eu tô falando pra você é que não tem como você não entender. Porque você vai vendo aqui. Passo 1. Pré-chauffer le four a 180 degrés. Etaler la patte dans le zamoule. Se você vê, a primeira imagem é a pessoa espalhando a massa, né? Numa assadeira. Ela colocou a massa numa assadeira. Deixa eu voltar. Deixa eu ir até o final. Aqui, pronto. Voltei, desculpem. Então a gente tem a explicação escrita, a explicação em foto e a explicação em vídeo. Impossível vocês não saberem. Mas se ainda assim, teve algum ingrediente que eu não entendi. Ou algum utensílio que eu precise usar. Aqui tá descrevendo os utensílios. Ó, mesma coisa. Os utensílios aparecem em imagem. Então é difícil você dizer que você não conseguiu entender o que é une fourchette. Isso aqui vai permitir que você aprenda esse vocabulário. Une fourchette. E aí tem o desenho de um garfo. Un rouleau à patissie. E tem o desenho. Inclusive eles já vendem aqui na Amazon. Olha só que massa. Un top 8 de meia foale. Aqui eles até estão falando um dos melhores. Aqui dá pra você comprar também. Un fouet. E aí você vai vendo o que que você quer. A turma. Que é um prato com essa... Pra fazer torta com essa borda bem baixinha. A saladier. E sempre vai aparecendo do lado o que é o utensílio. Então tanto para ingredientes quanto para utensílios. O que eu posso fazer... Eu vou voltar aqui ó. Aqui eu coloquei todas as categorias que a gente tem. E eu já coloquei aqui pra vocês que tanto para ingredientes quanto para utensílios. É muito legal que você aproveite e use o Google Imagens pra descobrir o que significa. Então você pode usar tanto o Google Imagens pra utensílios. Como que eu procuro no Google Imagens? Então vamos lá. Vou mostrar pra você. Google Imagens. Pode pôr em português mesmo. Não tem problema. Aí eu vim aqui ó. Tá Google Imagens escrito. Digamos que eu não saiba o que é lardom. Que a gente tinha visto que tinha na receita. Pus e escrevi aqui lardom. E aparece. Inclusive apareceu a mesma imagem que tinha lá ó. Se eu olhar isso. Eu começo a entender. Ah! Lardom é bacon. Ah tá. Entendi. Então você... É claro que você precisa ter uma abordagem ativa né. Vamos pegar uma outra coisa. Patte brisé. Vamos colocar esse exemplo aqui de patte brisé. Patte brisé. Aí aqui aparece. Ah! É um tipo de massa. Vocês estão vendo? Não tem nenhum segredo. É copiar e colar a palavra que você não sabia o que que era. Isso funciona para os ingredientes. E isso vai funcionar também para os utensílios. Digamos que... Ainda não entendi o que que é top wheat de meia poilha. Na verdade é só a palavra poilha que a gente precisa descobrir. O que é? Deixa eu botar aqui. É qual né. Que eu queria procurar. Então eu vim aqui no Google Imagens. E escrevo. Qual? Digamos que eu nem sequer coloquei o acento circunflexo. Ele mesmo propõe. Primeira opção. Eu clico. E aí eu descubro o que é. Uma frigideira. Qual? Então aprender francês com receitas é uma coisa extremamente possível. Mas obviamente para isso você precisa ter vontade. O que eu quero dizer com ter vontade? A gente não aprende nunca de nenhuma forma. A gente não aprende de forma passiva. Tipo assim. Eu quero aprender francês. Aí eu vou lá na minha linha de francês. Uma ou duas vezes por semana. E não faço nada mais. Aqui. Isso é uma coisa assim. Necessidade básica. Todo mundo precisa comer. Todo mundo precisa comer para sobreviver. E aí se você precisa comer para sobreviver. Que tal você aproveitar o final de semana. Para ir procurar em francês. Então ó. Aqui está passando no fundo a receita em francês. Bom. Então o que eu queria mostrar para vocês era isso. Era que é possível. Demais você aprender a fazer uma receita em francês. E isso vai mostrar para você. Como aprender vocabulário. Ah. Eu falo uma coisa. Você também pode procurar. Por exemplo. Um modo de preparo. Se no. Lá está falando assim. Etaler la pat. Aí eu não sei o que é. Etaler la pat. O que eu posso fazer. É procurar no YouTube. Em francês. Etaler la pat. Então tudo que você. Tudo que você. Tiver dúvidas. É só você começar a criar o hábito. De ser mais ativo no aprendizado. Por aqui ó. www. 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 Então já está aí. E eu vou até deixar assim ó. Em destaque. Para vocês anotarem. Quero ver vocês. Chefes na quarentena. Ativando o francês de vocês. Lembrem. Se apareceu algum vocabulário. Que você não sabe o que é. Joga primeiro. No Google Imagens. Porque provavelmente a imagem vai te mostrar o que é. Então você não precisa ficar aflito. E ó. Eu vou fazer um último tour aqui pelo site. Só para mostrar uma coisa para vocês. Voltei aqui para o site ó. Eu posso. Escolher. Receitas tradicionais. Por exemplo. Então. Tipo de plat. Se eu aperto aqui ó. Ele me fala. Entrada. Plat principal. Prato principal. Dessert. Sobremesa. Amuse girl. Essa é uma palavra engraçada. Que é um aperitivo. Acompanhement. Acompanhamento. Sousse. Molho. Boisson. Bebida. Confisserie. É um doce. Conseil. Né. Deixa eu ver aqui. O tipo de que sonar. Plus. Vamos por aqui ó. Rosetta. Falsese. Eu posso por assim ó. Rosetta. Falsese. Eu quero uma receita francesa. E aqui já aparece uma lista ó. Top 40. Top 40 de melhores receitas francesas. As 40 melhores receitas francesas. E aqui tem. Top de receitas preferidas francesas. As receitas preferidas para os franceses. Então já tem aqui um monte de opção para descobrir comidas francesas. E aí temos aqui. Buf bourguignon. Soupe à l'oignon. Tudo para queima frio. Tarte tropézielle. E por aí vai. Quechinha. Então você pode escolher doce. Salgado. Pode ser o que você quiser. Buf bourguignon. Buf bourguignon. Olha quanta coisa deliciosa. Gente. Eu estou de dieta vendo isso aqui. Que aula terrível que eu resolvi dar para vocês bem hoje. Ó. Se vocês quiserem comer esse arrago. Também está valendo hein. Se eu ficar um pouquinho mais no vídeo. Vai propor em busso. Quem? Ah. Você também tem. Aqui ó. Isso aqui é legal. Está vendo? Eu cliquei aqui. E aí eu vim. Eu posso vir em. Le grand fracique. Receitas clássicas. Então aqui. São receitas normalmente francesas. Não. Não são só francesas. Mas são receitas clássicas. Que você vai poder usar. Musso de chocolate. Enfim. Você vai aprender os nomes das receitas também em francês. O que é muito legal. Então bora lá. Pode ser receita vegana. Sim. Com certeza nesse site tem. Vou até te mostrar. Já que você falou de receita vegana. Put-se pra lá no equilíbrio. Vamos entrar aqui. Vamos ver aqui o que é que tem. Vamos pôr vegana. Vegão. E aqui tem todas as receitas veganas. Que você pode encontrar aqui ó. Mussoca. Blinis. Pesto vegan. De caju. Bolo. Tem de tudo. Então não tem desculpa. Se você for vegan. Se você for vegetariano. Se você for carnívoro. Tem receita pra todo mundo aqui. D'accord? Então espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Bonne cuisine. Que vocês vão cozinhar agora. Bisu, bisu. E tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma